Fala rapaziada, aqui é o Augusto da The Last Games, mais uma semana, essa semana rapaziada, olha o tanto de PS4 Slim, vou fazer um pressão top essa semana para quem é inscrito do canal hein, então aproveita, eu tô de unidade, nós vamos queimar ela, fechou? Mas vou deixar aqui para o final, primeiramente vamos fazer o que? Vamos falar os preços do Xbox, valeu? E ó, site da gente galerinha, milhão também, pode comprar no site, detalhe, frete grátis hein rapaziada, frete grátis para todo o Brasil, então aproveita hein, para quem é inscrito do canal, já entra no site, tem muita novidade, tá bom rapaziada? Então vamos lá, vamos começar o vídeo essa semana, tá? Com super preço top, e essa semana eu vou começar no One, tá? Hoje eu tô aqui no escritório, tá? Eu vou deixar aí na descrição aí do vídeo aí, o endereço do escritório, Avenida Ipiranga, 1051, sala 105, fechou rapaziada? Mas vai ficar na descriçãozinha, então você vai pegar aí, tá? Essa semana eu trouxe bastante videogame, mas não trouxe tanto, tem bastante ainda na loja, igual semana passada foi o Jorge que gravou, gravou na loja da gente lá, tem muito videogame, tá? Aqui eu trouxe só para a gente fazer o vídeo essa semana, então vamos lá, e lógico né, Xbox Play 4, tá tudo ali ó, é o tanto de Play 4 rapaziada, tá? Então vamos lá, Xbox galera, Xbox Onifed, tá? Tá aqui atrás aqui ó, rapaziadinha, Xbox Onifed, 899 reais hein, para quem é inscrito do canal, Xbox Oni S, 1099, e o John Tera, 1199, fechou? Playstation 4 Fett rapaziada, para quem é inscrito do canal, 1099 também, para quem é inscrito do canal, então aproveita hein, Play 4 essa semana, quem não tem Play 4 agora é a hora hein, então agora rapaziada, vamos lá, aqui ó tá, eu deixei alguns na caixa também, seria o Xbox Oni X, tá aqui rapaziada, 1399 reais, tá galera? E o PS4 Pro, também que é a máquina, que é a nave do Playstation, faz quem é inscrito, 1699 reais hein galera, Play 4 Pro, 1 Tera, fechou? E agora da nova geração, Nintendo Switch né, que não pode faltar, tá aqui, tá? Tem novo e semi novo, semi novo, cheio de jogo, turbinado, com cartão de 128 giga, 1699 reais, desbloqueado, cheio de jogo hein rapaziada? E tem também o OLED, turbinadão, desbloqueado, com 256 gigas, turbinadão, 2599 reais hein galera? E pra quem não quer que eu levar novo, lacradinho, 2099 hein, nova geração, com Nintendo Switch é o que, é top hein, tá? Continuando galera, Xbox Series S, tá até aqui em cima agora né, que é com 3 meios de Game Pass, galerinha, ó, Xbox Series S, 3 meios de Game Pass, 1999 reais hein rapaziada, nova geração, a milhão hein, tá? E lógico que não podia faltar né, o Xbox Series X, onde eu pus ele, ali ó, coloquei ali. Tá aqui galera, Xbox Series X, rapaziada, inscritos do canal, 3.199 reais hein, Xbox Series X hein, nova geração. E lógico que não pode faltar, que é o Playstation 5 tá? Tem o Digital Slim, só que ficou na loja, não tive tempo de trazer pra cá galerinha, digital, PS5 Digital Slim, da caixinha preta, pequenininha, tá? Rapaziada, 3.299 reais, a versão normal, e tem a versão com o Spider-Man, 3.399 reais, fechou? E tem a versão mídia física né, que seria essa que tá aqui em cima aqui galera ó, PS5 mídia física, aí tem a versão com o Spider-Man, que é aquela, que sai 3.599 reais, e a versão sem o jogo 3.499 reais hein rapaziada, beleza? E tem as versões FAT também né, tá? A versão FAT rapaziada, sem jogo, 3.399 reais hein, fechou galera? Super preço tá? Então aproveita hein, quer trazer o seu videogame usado como parte de pagamento? 360, a gente pega também, pode dar Xbox 360, Play 3, Play 4, a gente pega tudo, fechou galera? Então vamos lá, vamos fazer agora o pressão no Playstation 4? Vamos lá? Bora, quem assistiu até o final agora vai fazer o super preço hein, ó, todos estão aqui galerinha, apesar que tem um pouquinho mais ainda, ó, galera, tem o de 500GB tá aqui, e quem é isso do canal? Play 4 Slim de 500GB, 1.099 reais hein, e o de 1TB, 1.199 reais hein galera? Quero só ver hein, pode me pegar hein, pressão, lembrando que esses preços valem até sábado hein, e aí pra quem é inscrito do canal, fechou? Tamo junto galera, até o próximo, falou! Tchau!